E aí família da Grande Cinto Novo Lá Oi minha gente Hoje a gente vai fazer entrega de uma marran dessa que chegou hoje A gente já está entregando Vocês curtam, compartilhem aqui, vocês são a notificação E vamos para o vídeo E também minha gente, nesse vídeo a gente vai aproveitar a viagem Que é próximo da entrega dessa marran E vamos entregar um duroco pior e uma marran pior que foi que vem da Rifa A gente vai entregar tudo neste ano Vamos fazer aqui a contagem para marcar para viajar Vai botar aqui Vai colocar ela, vocês sigam a gente aí na viagem Nós estamos aqui nos trabalhos meu povo Já deixa o like Que é muito importante para o crescimento do nosso canal Já quero agradecer a vocês pela confiança Todas as matrizes já foram todas vendidas Viu, a gente vai fazer agora a entrega só As pessoas que já compraram a gente E vamos ficar com duas para o nosso plantel das que chegaram É meu povo Essa viajou Muito bem, linda Perfeita Também todas por igual né Paulo Sérgio Tudo top só né Apesar que na balança bateram o peso igual Vai Traz ele para cá Alex Vamos aí chamar o gato Está coberrando seu moço É, mano O que é isso? vocês que não acompanharam a chegada das matrizes a gente compartilhou no nosso canal acho que é o último vídeo depois desse que a gente compartilhou vão lá, já deixa o like é muito importante para o crescimento do nosso canal eita show na sonho na cultura brasileira meu povo granja, sítio novo lá deixa eu fazer assim para mostrar aqui essa marran da sonho aqui e mostrar também o reprodutor deixa eu ver se eu consigo fazer assim para a pessoa ver esse reprodutor aqui foi ganho nas nossas brincadeiras da sorte que a gente faz toda quarta e todo sábado seu José lá do Rio de Janeiro ganhou aí o Duroc e uma Pietran só que ele tem família aqui no Pernambuco e é bom ficar pertinho da gente a gente vai aproveitar e fazer a entrega agora vocês vão com a gente Leandro aí dando show de imagem na cena cultura, Leandro Leandro, você imaginava que nós ia vender tão rápido da Serra Marran piscou, vendeu e se a gente brincar a gente ficava até cedo, né lindas e as tem as debaixo da outra baia lá que elas já estão cruzando essas garotas elas já estão cruzadas aí a gente tem duas aqui da São Roque que estão cruzadas Landras com Arduaipi e tem uma aqui que ela é a Pietran com Landras aquelas duas aqui são da São Roque, tá? estão cruzadas essa daqui ela é uma Pietran com Landras está cruzada também abri aqui a câmera para vocês verem e essas três aqui a gente está dando uma fominha nela um pouquinho para elas ativarem o cio e a gente fazer o cruzamento delas essas foram as outras que já vieram aqui para a granja quer dizer que tem uma da São Roque uma da São Roque e duas filhas de TN70, viu? mas não estão mais respondendo a vendas já estão vendidas aí só tem uma garota aí da São Roque e duas filhas de TN70 que vão ser também no lote, né a gente vai ver que a gente vendeu cinco cruzadas para a gente fazer a entrega aqui é, meu povo sua é no Cultura e Movimento estão sendo cruzadas aqui com o Duroque Duroque P.O. da Grande Iguaçu dando um tom aqui para vocês eu perdi, meu povo o encaixe do microfone do celular que eu faço o vídeo para vocês, viu? se tiver algum vento alguma coisa assim não se preocupe não mas eu vou comprar outra vez para a gente fazer nossos vídeos legais espero que vocês estejam gostando aí, viu? desse lado aqui a gente tem uma CP White que é da Grande Iguaçu uma andrasse com laço white já cruzada com o Duroque esse aqui que é um Duroque da Grande Iguaçu cruzada também que está fazendo as montas aí com as minhas da São Roque é, meu povo desse outro lado a gente tem uma SR710 que está cruzada com o Chico que é um Pietran da Pelagem Elite viu? um Pietran P.O. já já a gente tem parto um pouco mais para a frente porque parto dessa maravilhosa SR710 e da maravilhosa CP White aqui na Granja aqui a gente tem o Pietran da Pelagem Específica da Iguaçu e temos ali também a CP Black e temos a Duroque P.O. estão aguardando aí tirar o tamanho certinho para fazer as montas e aliás tem Chico, né? e além Chico tudo bom? Chico está querendo cruzar dando um oi aí para vocês já já chega acho que dois a três meses ela chega para fazer monta vamos aguardar vamos acompanhar a evolução essa daqui já já começa a fazer monta ela já está bem pesadinha já está chegando no seu na sua idade correta Enquanto que os meninos estão arrumando ali Vamos visitar a maternidade A gente fez aqui uma portinha Cercadinho, tá todo completo Que legal Tem aqui um pó de serra bem especial Que é de pinho Que a gente vai colocar aqui nas baia Ó, que legal Esse é bem exclusivo pra maternidade Não arranha o casco dele É bem confortável Muito bom E aqui a gente tá na maternidade A gente desligou a lâmpada Porque aqui tá um pouquinho quente Ó Linda, né? Show! Estão se desenvolvendo Perfeitamente lindos Não tiveram estresse do rabinho Olha onde o outro tá dormindo, meu povo Sonhando A gente cortou o rabinho deles Não tiveram estresse Não é mais Vai ali também Olha o monte É Tá tão suindo, meu Deus É lindo Lindo � Bom, família, agora a gente vai para a Befe Jardim, né? Vamos entregar a Pedro e a Filipe, que Filipe é sobrinho de José, do Arrifa, vai receber o reprodutor e a marranzinha, aí o Pedro vai receber a grandona aí, né? Vamos simbora, vamos carrega! É, família, chegamos agora para entregar a premiação do nosso amigo José Alves, que foi o ganhador das nossas rifas. Ele mora lá no Rio de Janeiro, mas tem família aqui, Filipe, no sítio Caunga, em São Betoúna. E acho que vai fazer a entrega aqui de um casal de reprodução, de um Duroc P.O. e uma Pietran P.O. Você já vai acompanhando, viu? Deixa o like! Obrigada, José Alves, pela confiança, um cheiro bem grande para a família, para as crianças. Obrigada por estar curtindo nossas rifas, nossas brincadas, nosso sorteio. Espero que você goste, viu? Eu estou sem palavras agora, mas fala... José Alves, eu estou aqui com o seu pai e estou com o seu irmão. E eles querem mandar um abraço especialmente para vocês. Seu pai já está todo emocionado aqui. Um abraço para José Alves Sobral e para a esposa dele e para o menino. E a família também, que ela disse que vai me dar ela. A bonequinha. Meu irmão José, um abração para você. O Neva, meu sobrinho, pai Irene, minha sobrinha, minha esposa Fátima. Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Que Deus cumpriu a abençoar em sua vida e em sua família, em nossa família e todos nós. Um abraço. Oh, Glória! É para não levar a presa. O que é o que é o que é o grande? O grande é de outro lugar que a gente vai levar. O dele é um duroque pior e um apietran pior. Um duroque e um apietran. O seu cria também? Quando eu compro aqui. Sim. É porque a... Sim. Quase 90 anos. Quase 90 anos já. Se ficar sem o movimento, a pessoa determina atrofiando. Que nem o arrojadinho. Aí a gente tem que ter um entendimento. É verdade. Olha, eu trabalho aqui. Trabalho aqui no roçado. Sim. A velha cria umas galinhas aqui. Sim. E eu gosto de criar mesmo. Cria um galinho também. Está aberta a porteira. É, pegou a hora. Boa, gente. Ai, José Alves, seu pai. Todo vigor, viu? Juventude aí. E você gosta de criar. Vamos fazer mais um pouquinho. Vamos fazer mais um pouco. Nós vamos sair da... Eles vão entrar por lá ou por aqui? Por aqui. Onde é que eles vão entrar? Aqui elas estão a pietranzinha. Tá com o Felipe. Tá muito mal. Tá pegando a mão. Tem muito boa. Eita, essa daí é grande, é sua. É um pouco. Mas a gente quebra essa ponteira ali, essa hora, por quê? Eita, mas também ele já tá ponte de abate. Eu tenho que estar, porque eu não sei se eu vou terminar, matar com um menino rindo, com um menino rindo, com um menino rindo, com um menino rindo, aí eu vou dar uma manutenção a ele. Tá esperando seu filho chegar, é? É, oi, tá esperando seu filho chegar, é? É, oi, tá esperando seu filho chegar, por quando ele vir, ele vai estar em nome, ele vai sair daqui, mas não, vai passar, Jô. O que eu vou contar é chorar ele, com um menino rindo, com um menino rindo. Até mesmo chegar pro churrasco, é? É, um trigozinho. Sim, porque da outra vez ele não quer matar, não. Mas eu, cara, nem pego ela, desculpa. Essa avenida vem pro churrasco. É, vem pro churrasco, deixa eu mostrar aqui. Olha, Gisele, está aqui o seu duroque, e está aqui a sua petrinha, viu? Tão entregue, muito obrigado pela confiança, meu amigo. Foi um prazer, vou conhecer sua família, seu pai, seu irmão, viu? Tô morrendo de saudade de você. Meu menino, quer xirimum, Paulo Sérgio? Vai levar o xirimum pra casa, Paulo? Vamos levar, pra eu do céu, vou todo mundo. Olha aí, família. Ela acabou de ganhar um xirimum. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Bom, gente, olha a hora. Já está anoitecendo. Chegamos aqui em Belo Jardim, na criação do nosso amigo Pedro, que adquiriu aí uma marrã da são rock. Estamos fazendo a entrega para todos, uma F1 maravilhosa, Landrasco Marjoais. Vocês vêm com a gente. Música Ah, aqui é show demais, já fez bem direitinho para ela ter os neném, né? Não foi? Faz quanto tempo mais ou menos você está com eles? Música Eita que ele está... Pronto, eles estão com 4 meses de engorda, né? Estão com 4 meses de engorda deles. Fora o tempo que eles vêm para cá. Após essa moça aí, ela tem quanto... Cadê o registro dela, Paulo Sérgio? Cadê o registro dela? Que a gente vê a questão do registro dela, né? Mostra direitinho para vocês. Bom, família, entreguei aqui a marra na pele, já entreguei o registro também. E agora ele vai fazer a formulação da ração dela. Se ele não encontrar para comprar, que é a lactação que ela vai comer, né? Ó, Pedro. É 64 quilos de milho, 31 quilos de soja, 1 quilo de açúcar e 4 quilos de núcleo de lactação. Você tem que procurar o núcleo de lactação. Aí tem que comprar isso aí, né? É, se você não achar a ração de lactação, se você queira formular, você compra essa aí, essa formulação que dá certo para ela. Caso você queira fazer a metade, você vai dividir tudo. Até o núcleo que é que você pode colocar só 2 quilos. Tá bom. Tá viu? E dá certo a lactação. O Paulo Sérgio está passando também para o celular dele. Toda dica de manejo, né, Paulo? Já mandei. Aí depois dessa, você usou ela, né? Aí vem a outra ração que você vai ter que ter também, que é a gestação. É 63 quilos de milho, 18 de soja. É 15 quilos de trigo e 4 quilos de milho. Esse outro aqui, que é 100 gramas, você não vai encontrar por aqui, não. Porque ele é para tirar a empresa de dormir, está muito sabor. Tem lá, né? É, é difícil encontrar, mas você não precisa ter. Você bota açúcar no lugar, hein? Bom, gente, o Paulo Sérgio aqui fez a entrega da marran e falou que é muito importante a caixão da ração. Na primeira ração que você receber a marran, você vai colocar... Lactação, né? A lactação. Colocar a lactação para ela, deixar ela levantar ela e dar bem no ar e esperar o segundo ciclo. O primeiro não vai ser possível, porque ela está cansada de viagem, né? Quando ela desce o primeiro ciclo, o segundo é que ele farra a volta dela. Depois que ela tiver o cruzamento, aí você coloca gestação. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né, Paulo? Muita gente tem dúvida e... Esse dúvida aí é fácil ter resolvido. E fazendo o manejo certo, você tem suínos de qualidade, só tem acrescentando a sinicultura. Aí já tem todas vacinadas já prontas para produzir. Então aí você faz o manejo de ração certo agora. É o final. Então você seguindo a cidade com a dajeita, não tem? Primeira casa de ração, você vai... Quando você chegar lá, vai fácil. Tem uma igrejinha do lado de cá. É uma casa que você tem uma igrejinha, que parece uma igrejinha no primeiro andar. Do lado direito tem um ponto de ônibus. Você, do lado esquerdo, tem o pé da garoba e sempre tem um caminhão parado na porta. Ou é um caminhão de água ou um caminhão de buio. E a casa de ração dele fica recuada, assim. Não tem nada. É dano em ração. Não tem prata não, mas você encontra. É fácil ter ração. Quando eu não consigo, você tira eles com 150 dias de vida. Nasceu, é cinco meses. Então você está vendendo um pedaço já maior do que essa já pronto e abate. Se você quiser vender jacuzzi, engordar, uns 55, 60 dias você já está vendendo com o peso bom. Já está gerando seu dinheiro todo mundo, já pode dar um pedaço de outro, comprar o que quiser. Quando a gente faz a criação de sujeito com a marran, o que eu diria o pessoal sempre é assim. Você está produzindo, você produz 14 leitão. Aí, quatro é a despesa. Seu trabalho, é ração dela, é o que você investiu nela. Na primeira, eu tenho quatro, é isso. E os outros dez, é para você reinvestir no seu negócio para ter um pouco mais para frente ou você fazer outra coisa, comprar um animal, levar. Sempre você tem que estar sempre pensando em crescer. Sempre comprando mais. Tirou dela a barrigada, você já pega um dinheirinho aí, tem um trocadinho para você utilizar e já compra mais. Vou finalizar. Vocês curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto